A 9 de julho de 2011, depois de duas décadas de guerra e de um processo de autonomia iniciado em 2005, a zona sul do Sudão torna-se independente. O novo estado fica com o nome Sudão do Sul e Juba é a capital. Cartun já reconheceu o seu vizinho. Desde 15 de dezembro de 2013, que o mais jovem estado do mundo está mergulhado numa guerra civil. Um conflito antes de mais político. O antigo vice-presidente, Riek Machar, é o principal opositor do presidente Salva Kiir. Mas também é um conflito étnico. Kiir é apoiado pelos Dinka e Machar pelos Noer, as duas principais comunidades do país. As consequências para o país são desastrosas. Milhares de mortos, 1,5 milhões de desalojados. A produção de petróleo e a principal fonte de riqueza do país está parada e uma situação alimentar catastrófica com um terço da população com fome e um milhão de crianças com menos de cinco anos que sofrem de malnutrição grave. De acordo com a organização norte-americana Fund for Peace, o Sudão do Sul encabeça desde 2014 a lista dos países mais frágeis do mundo.